Flamengo no estádio Mangueirão, em Belém, mas nem todo mundo conseguiu ver o jogo inteiro. Trânsito complicado, correria, pressa para subir a rampa e ver a partida. Quem teve problemas para chegar na hora do jogo, não viu este gol perdido por balão. E muito menos o primeiro do Flamengo, marcado por China, aos 15 minutos. E tinha gente que iria esperar mais ainda para entrar. Olha o tamanho dessa fila numa das bilheterias. Estou aqui aborrecido, mas o Papão vai fazer um gol lá. Vamos ver se dá para pegar para mim no segundo tempo, né? A torcida do Paissandu ainda viveu momentos de aflição na arquibancada. Como neste lance, em que Jean driblou o Paulo Mussi e Flávio Tanajura salvou em cima da linha. Mas finalmente a explosão vipolou. Foi depois que o balão ganhou a jogada de André Bahia e tocou para Vinícius, sem marcação. Empatar o jogo. Maurinho não foi feliz quando tentou sair jogando. A Tirson insistiu até que o cruzamento saiu na cabeça de Ibson. Dois a um, Flamengo. Cruzamento de balão. E quem pegou de primeira foi Maurinho, se recuperando do lance anterior e empatando a partida mais uma vez. Lutamos bastante, corremos bastante, mas mesmo não conseguimos habitar. Pelas circunstâncias da partida, que saíram atrás de dois momentos, acho que o empate está de bom tamanho.